Boa tarde. Obrigado, Alexandre. Bom, falar depois da Débora e da Alexandre é complicado, mas vamos lá. A minha ideia é falar em que medida essa revolução que a gente está vivendo tem influenciado o trabalho dentro do Departamento Jurídico das Companhias. A gente tem na Varticila, para quem não sabe o que é a Varticila, eu acredito que a maioria não saiba, a gente é uma empresa global, estamos presentes em mais de 70 países, mais de 80 países, na verdade, e somos um pouco menos de 20 mil funcionários. Desses 20 mil funcionários, a gente tem pelo menos uns 300 atuando em TI e como a gente trabalha com geração de energia, desenvolvimento e pesquisa fundamental para o que a gente faz. Por quê? Porque o mundo está gerando muito rápido e as energias renováveis são uma realidade cada vez mais presente. Então, se a gente não se adequar, a gente perde o passo da história e a gente vai deixar de ser uma companhia no futuro muito próximo. Então, tecnologia é o nosso dia a dia e a gente, no jurídico, tem um passo um pouco mais lento do que o restante da companhia no que diz respeito à utilização de tecnologias. Temos, não, tínhamos, a gente está correndo atrás disso e é um pouquinho dessa experiência da gente na Varticila com as tecnologias que eu vim dividir com vocês. Então, a companhia é essencialmente tecnológica, mas no que diz respeito ao departamento legal, a gente era mais ou menos assim. Eu tenho certeza que no escritório de vocês todos tem uma parede que parece com essa aí. pelo menos uns que eu conheço e eu conheço a maioria dos escritórios aqui no Rio é assim. Então, hoje isso é mais decorativo do que qualquer coisa, mas ilustra em alguma medida como nós vivemos o mundo e a necessidade de adequação. Então, na Varticila, a gente começou a fazer há um ano e meio atrás mais ou menos um trabalho forte de adequação. A gente foi meio que instado pelo departamento de digitalização a correr atrás do tempo perdido. Na companhia somos mais ou menos uns 50 advogados no mundo inteiro e a gente recebeu um chamado à integração tecnológica. A companhia dá muito espaço para tentativa e erro, para desenvolvimento. Então, a gente teve um chamado, que é um grupo pequeno no qual eu faço parte, e atendeu com mais, digamos assim, entusiasmo. A gente tinha essa lista aí de temas que a gente achava que poderiam ser melhorados com a utilização da tecnologia. Basicamente, é gerenciamento de risco, suporte ao negócio. Isso é... Eu sou também diretor de compliance na companhia. Então, o grande desafio hoje do departamento jurídico interno de uma companhia, não sei se tem muita gente que é de jurídico interno, mas é conciliar a tarefa princípula nossa, que é ser uma espécie de gatekeeper das políticas da companhia, fazer negócios de maneira segura com fazer negócios. As companhias, elas precisam fazer o negócio acontecer e essa é a época em que o diretor jurídico da companhia dizia não para tudo e isso não pode mais acontecer. A gente tem que viabilizar o negócio. Então, conjugar esses dois fatores é hoje, na minha visão e a maneira como a companhia vê o nosso trabalho dentro do departamento legal, o maior desafio e a gente acha, a gente tem comprovado, eu vou dividir um pouco com vocês a minha experiência, que a tecnologia pode ser um fator bastante positivo nessa mudança. Então, a gente tem negociação de contrato, pesquisa, GDPR, a política interna de contrato pode ser muito melhorada, gestão de contrato também, conselho da tecnologia. Tem questões de segurança cibernética, que a gente chama de cyber security, tem gestão de disputa, a gente tem uma gama vasta. E a gente tem, depois que fomos chamados a nos atualizar, a gente tem feito algumas ações que eu acho que têm dado muito resultado. Primeiro, existe uma quantidade imensa de softwares que estão disponíveis, esses eu separei alguns com os quais a gente já, em alguma medida, interagiu. Mas a companhia, diferentemente de alguns escritórios, tem pouco braço. Nós somos 50 advogados no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos três. Então, a gente não tem disponibilidade para fazer toda a pesquisa que a gente gostaria. Então, a gente tem feito, trabalhado em associação com escritórios de advocacia, que tem interesses convergentes com o nosso na tecnologia e que tem braço. Esse slide foi o resultado de uma reunião que a gente teve com o Baker e o Stetler, um escritório americano, que fez um teste, ele pegou um grupo de 10 ou 15 advogados e botou para fazer, com diferentes tecnologias, pesquisas semelhantes para ver, confrontar o resultado das pesquisas com diferentes tecnologias e compartilhou conosco o resultado dessa pesquisa. É uma coisa super interessante. Então, eu tentei agrupar por tipo. A gente tem no Brasil, vocês devem ter falado sobre isso ontem ou talvez mais cedo hoje, um universo bom também que está sendo desenvolvido de softwares que podem nos auxiliar no trabalho jurídico, mas como a companhia é uma companhia internacional, o foco tem sido mais na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, a gente está trazendo um pouco isso para o Brasil, mas isso está mais avançado. Primeiro, os escritórios nos Estados Unidos, eles são escritórios, às vezes tem 2 mil, 3 mil advogados, eles têm grupos, às vezes tem 100 advogados trabalhando nisso. Imagina isso aqui, a gente está muito longe da nossa realidade. Então, a gente pega uma carona nesses escritórios com os quais a gente mantém relacionamento e tenta aprender um pouco com eles. Então, a gente tem testado algumas dessas tecnologias, tem feito alguns desenvolvimentos internos, partindo de alguns instrumentos que a gente acha que são úteis para a gente e tem funcionado muito bem. Mas, nessa altura, a parceria com os escritórios tem se mostrado fundamental. Eles estão, sem dúvida, muito adiantados no que diz respeito ao entendimento de como essas tecnologias podem nos ajudar e a pesquisas internas. Então, tem escritórios lá que estão desenvolvendo ferramentas próprias que são magníficas. Daqui a um, dois, três anos, talvez, eles vão ter produtos customizados que vão ser um diferencial competitivo, sem dúvida nenhuma, para os clientes. Isso não tem a menor dúvida e acho que está caminhando a passos largos. Eu vejo isso acontecendo aqui no Brasil também, mas acho que a gente está ainda um passo atrás. E a companhia tem, infelizmente, direcionado os estudos mais nos Estados Unidos. Mas, essa é uma das coisas que a gente está fazendo e uma das coisas que a gente implementou na companhia, que tem dado um resultado muito bom, é um aplicativo legal. A gente tinha uma versão primeira, que era basicamente de uso interno para os advogados da companhia. A gente podia se conectar um com o outro, a gente tinha download de documentos, a gente tinha uma gama muito boa de ferramentas, mas que a gente estava achando ao máximo. Nossa, agora a gente está super tecnológico, a gente tem um departamento jurídico de ponta, a gente é ótimo, a gente tem um aplicativo. Aí eu ficava mostrando o aplicativo para todo mundo, mas, quando a gente foi ver as métricas de utilização, não servia para quase nada, porque era restrito para os advogados. E nós, advogados, eu realmente não preciso perguntar para o meu colega lá qual é o melhor template para fazer um determinado contrato. Então, depois de um ano de teste, a gente viu que a gente estava focando, talvez, no público errado. E a gente está desenvolvendo agora, para ser lançado, uma versão 2, que vai ser distribuída, vai ser possível de ser acessada por nós advogados, mas também, principalmente, pelo pessoal de vendas, pelo pessoal do departamento comercial, pelas pessoas que usam o nosso serviço e que, eventualmente, como nós somos um recurso limitado, a gente não pode atender todas as demandas ao mesmo tempo. A gente tenta, mas é difícil. Então, tem certas coisas que a gente pode simplificar e deixar no celular de cada pessoa. E a primeira versão, para você botar no seu computador, era complicadíssimo. Hoje em dia, você vai na App Store, basta isso aí, você tem que ter um código interno da companhia, mas você consegue interagir com o advogado quase em tempo real. Você encontra os advogados, o que está mais perto de você, você consegue localizar. E se conectar com os advogados. A gente, nós advogados, podemos fazer upload em tempo real, de minutos atualizadas. E uma coisa que tem dado muito resultado, que eu até trouxe, acho que é um exemplo aqui, é que a gente tem perguntas repetidas que não precisariam, eventualmente, de um advogado para responder. Então, a gente fez um caminho simplificado, como está nesse exemplo. A gente tem, isso aí são os incotantes. É uma referência que qualquer pessoa, tendo acesso a esse mapinha, não vai precisar me ligar desesperado, porque está precisando dessa informação. Basta ele ir respondendo essas perguntas, ele vai chegar aonde ele quer. Então, isso tem-se, pelas métricas que a gente tem de utilização, isso tem sido muito acessado. A gente está desenvolvendo alguns outros. Tem um outro exemplo aí, que é de Export Control, que hoje é uma questão fundamental para a companhia como a nossa, que trabalha movimentando equipamento no mundo inteiro, de maneira bem continuada. Então, e a gente está vivendo um momento global em que as sanções estão se multiplicando. Então, a gente tem esse tipo de informação acessível. Às vezes, a pessoa acha que precisa desesperadamente de um advogado, ela vai lá, procura e se vira sozinha. Isso não tira de forma alguma a necessidade de conversar com o advogado para fechar os negócios e tal, mas ajuda no dia a dia da gestão, da movimentação que eles fazem dos negócios deles, porque eles não podem ter um advogado. Tem, sei lá, não sei quantas mil pessoas vendendo produtos e tem 50 advogados. Então, eventualmente, a gente tem um gap aí que a gente tenta suprir com essa aproximação via celular. Então, isso é uma coisa que tem funcionado muito bom na companhia. A gente tem essa versão número 2, a gente já está mapeando o que será importante para a versão número 3. Não sei, assim, aqui, se alguém tiver sugestões, eu estou totalmente aberto, porque a gente tem feito muito também benchmark. Eu tenho falado em alguns eventos como esse, a gente tem procurado conversar com o mercado. Tem muitas empresas que estão mais ou menos na mesma situação que a gente, estão se adaptando e o departamento jurídico está também correndo atrás, digamos assim, do tempo perdido. Então, a gente, conversando com alguns outros advogados, com pessoas de departamento jurídico internos, a gente já tem uma listinha de coisas que a gente pretende melhorar para a próxima versão. Então, essa é uma ação que a gente fez várias coisas que deram errado. Estou falando só das que deram certo da gente. Então, essa foi uma das que deu certo. E uma outra que deu certo, a gente fez um hackathon. Algum de vocês sabe o que é um hackathon? Bom, algumas pessoas sabem, porque eu não tinha a menor ideia até o ano passado. O hackathon é uma espécie de uma competição tecnológica, que você se reúne em grupos, os grupos vão, cada um, elaborar um projeto e aí você vai ter uma comissão julgadora, vai analisar os projetos e o projeto mais bem sucedido vai ser implementado. Eu nunca tinha ouvido falar disso até a gente começar a estudar por que, como a tecnologia podia nos ajudar e descobrir que existe um global hackathon, um evento mundial que acontece acho que uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. E como eu não podia ir por conta de compromissos outros, eu mandei uma advogada, a Natália. A Natália tentou se matricular no daqui do Brasil, que foi em São Paulo e já estava lotado. Para minha surpresa, que eu não sabia nem o que era, o negócio estava lotado. Mandou ela para Buenos Aires, ela foi lá, participou, o grupo dela não ganhou, mas elas fizeram um projeto super legal, ela estava meio como um espião, ela estava participando, mas também estava tomando nota de como funcionava. E a gente mandou uma pessoa na Ásia, uma nos Estados Unidos, a Natália foi aqui para Buenos Aires e a gente mandou uma advogada também, acho que na Finlândia, que é da onde a gente é, a companhia finlandesa. Então, a gente pegou a experiência dessas quatro pessoas que participaram de um hackathon e formulamos o nosso. O nosso aconteceu no passado, a gente teve uma round aqui nas Américas, em Fort Lauderdale, um em Trieste e um em Singapura. A gente fez quatro grupos em cada um desses lugares, cada grupo era composto de uma pessoa do legal, uma pessoa de TI, o objetivo era criar ferramentas que ajudassem o departamento legal, ferramentas tecnológicas. Então, os grupos eram formados por uma pessoa de legal, uma de TI e uma de comercial, porque o objetivo da companhia é comercial. Então, a gente tinha esses três grupos. Durante um ou dois dias anteriores ao dia do evento, a gente teve o pessoal de TI fazendo em shadowing conosco, ou seja, cada advogado tinha uma sombra de um cara de TI para entender quais são as nossas demandas, as nossas necessidades, em que eles achavam que eles poderiam contribuir. E aí, a gente teve lá os três rounds, começou o shadowing, depois teve o dia que os grupos se juntaram e a gente teve quatro projetos em cada área, um vencedor em cada área e o vencedor de cada área foi para um round final na Finlândia, que aí os julgadores para esse round final eram o pessoal de tecnologia e os diretores, os presidentes, vice-presidentes jurídicos da companhia. E isso foi uma experiência interessantíssima, fazer isso acontecer deu para a gente uma bagagem que a gente realmente nem esperava tanto, a gente aprendeu várias coisas no caminho. O meu projeto era o melhor disparado, mas não ganhou, ganhou outro projeto lá que também era muito legal, mas fazer isso acontecer para a gente foi muito importante e a gente tem aí, isso é mais ou menos como funcionava, assim, um resuminho do que eu acabei de falar para vocês. E a gente conseguiu chegar a alguns, a gente conseguiu, primeiro, o projeto que foi campeão está sendo implementado e tem várias outras coisas que a gente descobriu no caminho que também estão sendo aproveitadas pela companhia, embora não sejam do projeto vencedor. Então, isso para a gente foi muito gratificante. Esse aí é o slide do projeto vencedor, eles vão desenvolver lá um software que vai atacar problemas que a gente mapeou internamente como sejam problemas que precisavam de agilidade. Isso aí, além do projeto deles ser interessante, eles fizeram uma apresentação magnífica, o cara deles lá era super carismático, então eles tiveram um, isso aí é J. Cooper, porque era Jim, Johnny, não sei o que, eram três caras que começavam com J, aí eles fizeram esse, esse era o nome do grupo deles, eles iam automatizar e centralizar uma quantidade de tarefas repetitivas que nós fazemos no nosso dia a dia e tinha também uma questão de análise de documento, de pesquisa, que um computador faz em dois minutos o que a gente precisaria de 20 advogados trabalhando 20 horas. Então, a ideia é integrar isso tudo num software único, isso está sendo desenvolvido dentro da companhia, pelo time vencedor, em conjunto com a equipe técnica e a gente tem algumas outras ideias que estão sendo utilizadas também, apesar de não terem sido vencedoras. Alguns insights, a gente vai jogar para dentro daquele aplicativo, mas em linhas gerais, essa foi uma experiência muito válida para a gente, a gente pretende repeti-la não anualmente, porque envolve deslocamento de muita gente, é muito caro fazer isso, mas, eventualmente, a cada ano, um ano sim, um ano não, mas certamente faremos mais um. E foi muito, muito bom para a companhia fazer com que isso aconteça. A advogada está no Brasil? Pode, a gente está totalmente assim, uma das coisas boas lá na companhia é que a gente é completamente, 100% aberta à troca de ideias, troca de experiências, a gente, como eu falei, a gente, para fazer o hackathon, a gente foi no hackathon em vários lugares do mundo para aprender, para copiar um pouquinho do que deu certo e a gente fez o nosso e o nosso para a gente foi um sucesso. Tem uma outra experiência que eu acabei não botando aqui, mas que eu acho que é legal compartilhar também. A gente tem usado muito uma ferramenta desenvolvida internamente para ajudar na mensuração do nosso poder de fogo em eventuais disputas. Então, quando a gente tem um claim, a gente preenche um formulário com o máximo de informações que a gente tiver a respeito do claim, gera um relatório feito por um algoritmo que diz assim, olha, a tua chance nessa briga é boa, é mais ou menos, é ruim. Óbvio que isso tem um complemento de subjetividade que sempre escapará ao algoritmo, tem várias coisas que você não consegue mensurar, mas te dá um norte, te ajuda na tomada desse, não, então você vê, ah, malandro, isso aqui eu vou brigar, eu vou forte, isso aqui eu vou, de repente, fazer um acordo e isso tem nos ajudado bastante também. Agora, é uma ferramenta que ainda precisa de muita melhoria, eu acho, assim, te dá uma ajuda, isso ainda vai melhorar bastante, mas é interessante como, enfim, isso era impensável há um tempo atrás, a gente se alimenta o computador com alguma forma, ele fala, ó, você tem 76% de chance de se dar bem nesse caso. Pô, você tem que levar isso bem na esportiva, não, porque você sabe que não é bem assim, mas, de toda forma, te dá uma ajuda que eu acho valiosa e, às vezes, te dá algumas informações que você, eventualmente, não tinha pensado, então, embora você não vá confiar no seu 76% exatamente, você tem um pouquinho mais de informação para pensar. Essa foto aí, a gente, esse é o grupo que trabalhou lá comigo nessa inovação digital, que está trabalhando ainda e a gente foi, o Financial Times tem um prêmio anual na Europa de Innovative Lawyers e a gente, sendo uma companhia firma, mesmo uma companhia relativamente pequena em comparação com os outros, a gente ganhou um prêmio e fomos indicados a outros dois. O centro, o umbigo do mundo jurídico na Europa está em Londres, na Finlândia bem fora, a gente era o patinho e feio, mas os projetos que a gente apresentou, o nosso programa, o engajamento que a companhia tinha em fazer do jurídico uma companhia tecnológica também, em fazer bem uso da tecnologia, nos levou até lá. O evento foi no Museu de História Natural de Londres, parece Hogwarts, foi super legal a festa lá, a gente ganhou um troféu e fomos selecionados entre os três milhões em duas outras categorias. Então, isso para a gente, assim, funcionou como um estímulo para continuar fazendo o trabalho que a gente estava fazendo de desenvolver tecnologia. A gente tem continuamente tentado melhorar, aquele projeto que ganhou o Hackathon está sendo implementado, a gente já está pensando nos próximos e, de novo, para a gente isso tudo é muito novo. Como eu falei, há um ano atrás eu não sabia o que era um Hackathon. Então, a gente na Vartzilla é totalmente aberto a trocar ideias. Eu já estou quase acabando aqui, então, se qualquer um de vocês tiver interesse em conversar mais sobre esse assunto, tiver ideias que possam, que queiram dividir, quiserem saber mais sobre o trabalho que a gente está fazendo lá, vai ser um prazer conversar com vocês e meus contatos, meus e-mails estão sempre disponíveis aqui. Obrigado, gente. Por último, eu tinha esquecido, eu tinha esse slide aí, esse slide aí mostra o nosso caminho. A gente está aqui, eu estou aqui jogando os pratinhos para o alto para vocês, mas a gente quebrou diversos no caminho, a gente gastou muito dinheiro, muita energia. Eu só mostrei para vocês as iniciativas que eu acho que foram legais, tem várias que não deram certo no caminho, mas quem está na plateia só vê os pratinhos, eu estou aqui jogando os pratinhos para vocês. e quando eu estava fazendo a apresentação, um tempo atrás, meu filho estava, eu tenho um filho de 11 anos, ele estava me olhando e falou, pô, mas aí vocês quebraram muitos pratos no caminho, não valeu a pena? Com certeza. Acho que se não quebrar os pratos, você não chega lá e a gente continua quebrando vários pratos, mas pelo menos eu já posso estar aqui fazendo o meu chorrezinho para vocês. Obrigado, gente. Obrigado.